Mulheres e crianças são as principais vítimas do escalpelamento. Só este ano, no Pará, foram registrados seis acidentes contra oito ocorridos durante todo o ano passado. Com o intuito de reduzir esses números, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, em parceria com a CESPA, realiza uma campanha para conscientizar os donos de embarcações a cobrir o eixo do motor. Cerca de 150 equipamentos de proteção devem ser distribuídos gratuitamente neste período. São as orientações para quem ainda não possui a proteção do eixo do motor do barco. Que procure aqui o nosso quiosque da Capitania dos Portos, de posse de sua carteira de identidade do CPF, para fazer o cadastramento de sua embarcação e receber gratuitamente a cobertura de eixo, e inclusive já colocada pela nossa equipe. O escalpelamento acontece quando o cabelo da mulher engata no eixo do barco sem proteção, como esse. A força do eixo é tão grande que arranca todo ou parcialmente o couro cabeludo da vítima, deixando sequelas para o resto da vida. O tratamento é longo e nem sempre ele tem bons resultados, principalmente quando o escalpelamento é total, tem infecções, essas meninas sofrem mais de 20, 30 cirurgias durante todo o período de tratamento, e é algo que produz também uma lesão emocional muito grave. Este pescador já presenciou muitos acidentes de escalpelamento, e para evitar que isso aconteça na própria embarcação, cobriu o eixo. O trabalho foi feito pela marinha. Por causa que eu mesmo faço a minha proteção, eu faço de madeira, o meu estava protegido com madeira, mas sendo assim é melhor. Rosilene mora na Ilha das Onças e quase todos os dias atravessa para Belém. Quando o barco não tem a proteção, a agricultora se protege como pode. Eu enrolo meu cabelo, preveni tudo, eu sento na frente, eu não vou para trás, eu chamo meus filhos, se está tudo perto de mim, aí eu tenho todo o meu cuidado, para não me dar prejuízo nem para mim nem para meus filhos.